LIMPEI 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 DA SÓLIDÃO QUE HÁ EM MEU PASSADO LIMPEI 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 Só se ama uma vez, o resto são paixões que se vão e vêm Tão rápidas quanto o sol do dia Brinda ao chegar da noite Antes de ver meu desejo silêncio me invade Me invade, me livre da solidão que há em meu passado Antes de ver meu desejo silêncio me invade Me invade, me livre da solidão que há em meu passado Só se ama uma vez, o resto são paixões que se vão e vêm Tão rápidas quanto o sol Brinda ao chegar da noite Antes de ver meu desejo silêncio me invade Me invade, me invade, me livre da solidão que há em meu passado Antes de ver meu desejo silêncio me invade Invade, me livre da solidão que há em meu passado Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!